Opa, prazer, eu sou o Crono, e hoje eu tô aqui com vocês pra avaliar as burlas mais difíceis de cada mapa. Eu vou explicar pra vocês como vai ser o vídeo. Eu criei uma tier list de todos os mapas de Stumble, e nessa tier list a gente vai colocar os mapas que tem as burlas mais difíceis. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apresentar essa tier list pra vocês. Começando pelo nível mais baixo, o nível que os mapas não são tão difíceis, não tem burlas tão difíceis, é o nível Easy. E, subindo um nível dessa categoria, a gente tem o nível 100 coroas ganha, que é aqueles mapas que jogadores de 100 coroas conseguem ganhar e fazer as burlas com tranquilidade. Subindo agora mais um nível, nós vamos ter os mapas que tem burlas difíceis, mas também não tão difíceis. São os mapas normais. Subindo agora para a penúltima categoria, a gente tem a categoria só Insta Player. Ou seja, só consegue fazer as burlas certinho desses mapas quem joga bem, quem tem uma boa noção de jogo. E pra fechar com chave de ouro as nossas categorias, a gente vai ter a categoria Coronel YouTube. Eu nunca vi um jogador melhor que ele nesse mundo, e eu desafio alguém a me mostrar um jogador melhor que ele. Mas enfim, vamos parar de tanta enrolação e vamos começar. Vamos começar pelo mapa mais recente, Block Dash. E eu já vou colocar ele direto no Coronel YouTube, por causa que é um mapa que tem diversas burlas. E tem algumas burlas que eu vejo que não são todos os jogadores que conseguem fazer. É realmente bem ilimitado. Então, vamos tentar fazer... Bora aqui. Estamos agora já no mapa, Block Dash. Tô jogando aqui no aleatório mesmo. E tem uns caras socando que é bruto, irmão. Mas vamos lá. Tranquilo. E a burla que eu vou tentar fazer vai ser passar aquela de passar pelo cantinho aqui, ó. Nessa líster do cantinho. E ó, o cara veio com tudo pra me socar, mas não conseguiu. Aqui, ó. Quebrar. Chegamos aqui nesse obstáculo. Vamos tentar aqui passar pelo ladinho, ó. Pular aqui. E vamos tentar e... Não conseguimos. Tchau, tchau. Beleza, vamos fazer a burla aqui. Que eu também vi no canal do Coronel. E... Passamos. Cara, não é uma burla difícil, não. Que é pular aqui logo no primeiro e já pular e passar ali, ó. Ó. Ih, foi. Boa. Acho que é... Acho que literalmente você dá um pulo. Um pulo mais alto, um pulo mais... Demorado. Beleza. Vamos aqui, ó. De novo. Vai, já contou. É uma burlinha difícil. Ai, desse lado aqui. Desse lado aqui eu não manjo. Calma. Vem aqui. Ai, caramba. Que droga. Ah. Ó, não conseguimos fazer a burla do Block Dash. Mas eu consegui fazer aquela burlinha lá. Já conta, vai. Vamos pro próximo mapa. Que é o Jungle Row. Eu não sei falar o nome dele. É isso. Vou colocar ele no normal. Porque as burlas deles não são tão difíceis e não são tão fáceis também. Vamos tentar fazê-las. Vamos aqui, já começar com o Dash, ó. Pular em cima da pedra e foi. Ah, nasci num lugar ruim, mas até que eu tô conseguindo as posições boas. Aqui, ó. Tá, Block, Block. Quase peguei primeiro. Ah, vamos, vamos, vamos. Bora só. Ai, caceta. Se essa rasteira me pega, pelo amor. Vamos. Consegui, meu pai. Agora pula. 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 Beleza, foi. Sem enrolação. Vamos colocar já aqui o Lost Temple no normal. Porque, mano. As burlas dele é igual do Jungle Row. Não são fáceis nem difíceis. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Não tem nenhuma burla pra esses machados. É só você pegar o tempo. Então também não é algo difícil. Aqui, mano, muita gente não consegue. Mas é só literalmente deixar o controle travado, mano. Só você deixar ele reto. Aqui vem com tudo. Aqui, ó. Dá um Dash. 360 e vamos. Agora pula pra cá. Sobe. Dá outro pulo. Sobe na mão. E fechou, pai. Aqui, ó. Vamos. Vem aqui. Ó. Burlas facinhas, facinhas. Passamos. Para o próximo mapa aqui da nossa tier list. Vai ser o Over e Under. E eu vou colocar o Over e Under. No... Só Insta Player. Por que que só no Insta Player? Eu vou colocar ele aí. Pois aquela burlinha lá do finalzinho. Naquelas plataformas. Naquelas três últimas plataformas. É uma burla mais difícil. Vamos tentar fazer. É... Eu tô aqui falando que eu perdi a gravação do Over e Under. É... Eu fui colocar ele aqui e eu não achei ele no meu gravador. Eu não sei se eu não gravei. Eu não sei se eu gravei ou excluí. Parabéns, Corona. Agora para o próximo mapa é o Tile Fall. E eu não vou falar literalmente nada sobre ele. Vocês já sabem onde que ele vai tá. Vamos aqui. É o mapa... Nossa, pelo amor de Deus, cara. Isso se chama... Se falar que esse mapa tem um burla difícil. É igual falar que eu sou famoso. É impossível. Vamos lá. Agora vem. Próximo mapa. Pivot Push. Vou colocar no Sem Coroas Ganha. Pois ele é um mapa de início. Não é um mapa que tem umas burlas muito complicadas. É um mapa igual do Lost Temple. Que você tem que travar o controle. Pra fazer a burla mais difícil dele. Vamos fazer lá então. Vamos lá começar aqui então. Todo o mapa começando pelo Dash. Como vocês já sabem. Nós nascemos numa posição boa. Então conseguimos pegar o primeiro aqui. Com tranquilidade. Deixa eu ver se consigo fazer a burlinha daqui. Ai, não consegui. Tem um bagulho que tem uma bur... Ai, buguei. Aqui ó. A gente vai travar. Trava o controle e vai reto. Vamos. Passamos. Vamos de novo. Aqui dá o Dash. Passamos um ano. Tem um coelhinho. Sem... Sem dificuldade. O próximo mapa... É o mapa Laser Tracer. É um mapa que eu vou deixar no... Só Insta Player. Mas acho que é por causa daquela... Que a única burla que ele tem é aquela burla da barriguinha. E aquela burla da barriguinha... Eu... Será que a gente tá no Insta Player? Agora eu não sei. Calma. Não, vou passar no Insta Player. Porque aquela burla da barriguinha lá, mano... Salva muito. Mas eu vejo que muita gente não sabe fazer, tá ligado? Então é isso. Vamos lá. E ó. Pra você que não... Pra você que tá nesse vídeo. Chegou até aqui, mano. Burla da barriguinha. Vou ensinar você a fazer já. Você vai dar... Você vai pular e vai dar um Dash. E você não vai dar dano outros dashes, cara. Você vai dar... Você vai tá dando pulos, ó. Pula. E aí você dá um Dash assim pra escapar de algum Laser. Mas ó. Você dá o Dash, vai ficar de barriguinha e vai pulando, cara. Ó, ó, ó. Vai aqui. Dá um pulo. Vem aqui, ó. Acho que eu vou dar um pulo ou um Dash, ó. Vou dar um Dash. Deu o Dash. Você vê que vai cair no Laser, você dá o Dash. Você vê que não vai, você pode continuar pulando. Próximo mapa. Honey Drop. Eu não sei falar muito bem também o nome desse mapa. Mas é a mesma coisa do Tile Fall. Vocês já sabem o motivo. Aqui no meio da parte. É assim. Ó. Vamos. Cortamos já o cara. Deixa eu ver se a gente corta aqui também. Cortando. Ó. Eu acho que a gente ganhou. Peraí. Vem aqui. Eu acho que nós ganhamos, hein, família. Peraí. Ganhamos. Ah, papai. Beleza. Beleza. Vamos fazer agora uma sequência de três mapas por rodada. Pra não ficar tão difícil aqui, ó. Vou colocar o Humble Stumble. No Sem Coroas Ganha. Vou colocar o Spingeround também. Qual e o... Como que é o nome? Eu esqueci o nome disso aqui. Flir Flip. Vou colocar os três no Sem Coroas Ganha. Por que que os três no Sem Coroas Ganha? Porque, cara, são mapas que não tem uma burla que você fala... Nossa. E essa burla aqui, mano. Só... Só... Só cara, sabe? Só... Primeiramente aqui no mapa do Humble Stumble. Vamos começar aqui pelos... Pelos trampolins. De coca, lá do mesmo, da esquerda. E aqui, ó. Tem essa... Eu errei. Mas tem essa burla aqui, ó. Que você consegue passar por trás. Acho que essa é a burla mais difícil. Porque não tem a burla em si. Ó, passa por trás. Fechou. Vamos continuar. Vamos seguindo, vamos seguindo. Ó, ó. Caraca, eu vi aquele Aenluiz tomando uma paulada, mano. Vamos aqui agora no Floor Flip. Ó, todos esses... Todos esses mapas não tem uma burla difícil. Ah, não. Esse mapa tem sim. Tem uma burla top. Que eu lembrei agora que eu vi. Acho que era num shorts. Não sei se era num shorts do YouTube. Eu lembro que a burla, mano... Peraí que eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu lembro que a burla, mano... Era uma burla lá naqueles... Naqueles quadradão lá, mano. Que você passava... Você passava nadando o bagulho, mano. O maior bagulho louco. Deixa eu tentar fazer. Vamos aqui. O bagulho não é ganhar. O bagulho é tentar fazer as burlas fodas. Deixa eu... Peraí. Aqui. Ó. Se jogar aqui... Ai, não era nesse tempo. Ó, deixa eu passar. E vamos se jogar agora. Aqui. Aí a gente passa pra cá. E pra cá não conseguiu, conseguiu. Eu bati no final, mas a gente conseguiu. Vamos lá. Agora vamos lá pro trampolim da esquerda. E a gente não vai passar mesmo. Mas a gente conseguiu fazer. É o que importa. Vamos agora aqui. Último mapa. Spin go round. Não o último mapa. Mas o último mapa dessa rodada, né? Vamos aqui, ó. Já dando os dash. Nossa. Ai, eu tomei uma lapada mais tranquilo. Acho que a burla mais difícil desse mapa é aquela ali do meio. Quer ver? Ó, quer ver? Ai, um frost na minha frente. Deixa eu ver se eu vou fazer aqui. Ó, aqui. Dá um pulo. Ai, nós dá um dash. É só pegar o tempo. E ó. Passamos, cara. Cara, viu? Mapa fácil. Podia colocar até no Sem Coroas ganha. Voltando para a nossa tier list. O próximo mapa é o Lava Rush. Então a gente vai colocar aqui no normal. Porque as burlas deles são normais, vai. Não é tão difícil, não é tão fácil. Você consegue fazer se você der uma boa treinada. Próximo mapa é o Space Race. Eu vou colocar só no Insta Player. Por causa que tem aquela burla do início lá que eu acho meio pegada, mano. E agora o último aqui. Bombardment. Não, acho que não é o último ainda. Vamos começar pelo Lava Rush. Já fazendo a burlinha aqui do início. Também um bloquizinho, mas foi de leve. Vamos indo, vamos indo. Eu vou passar esse Player T3NA. Falei? Já passei. Agora a gente vai aqui. Passar aqui pelo ladinho já, que dava pra passar. Vamos. Ih, eu dei um dashzinho errado ali, hein. Aí eu quebrei. Não vai conseguir passar. Vem. Vem de novo. E pula com tudo. É isso, meus amigos. Beleza, passamos. Agora aqui no mapa do Space Race. A burla que eu achava meio pegada era essa aqui do início, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui eu acho meio, putz, meio chatinha de fazer. Mas vamos aqui. Vamos fazer agora a burla da pedra. E passar direto pro planeta. Sabia, meu amigo? Ai, mensagem de SAS. Vamos aqui. Fizemos a burla. Sabia que quando você não tá assistindo o meu vídeo, eu perco o espaço. Deixa pra lá. Eu não sei fazer, eu não sei fazer cantada. Fizemos aqui a burla. E acertamos o lado. Perfeito, meus amigos. Vamos tentar então aqui o mapa do Bombardment. Pera aí, já vou tentar matar essa caveira. Não foi. Vamos aqui. Ih, o cara tentou me dar socão. Ai, F... Fzinha. É, ele se foi. Então... É. Vamos lá. O bagulho desse mapa, mano. É que eu vi também num short do YouTube. Você tem que se jogar na... Voltando. Você tem que se jogar na bomba. E você tem que, tipo... Ela vai te levar lá pra... Pô... Você se joga na bomba, ela vai te deixar altão. E você tem que voltar pro... Pro... Barco. É isso. Também é bom dar block nesse mapa, mano. Quer ver? Ó, se eu conseguir dar block ou se eu conseguir fazer o bagulho da bomba, mano. Já vai valer, vai. Aqui. Ó o caralho, ó. Se ele vier, eu dou block, mano. Se ele vier, eu vou... Ó... Conseguimos, moleque. Vamo que vamo. Cacete. Vamo então aqui pros nossos últimos mapas. A gente tem aqui já o Super Slide. Que eu já vou pegar ele aqui, ó. E vou colocar no só Insta Player. Porque, mano, as burlas deles são... É... Caótico. A gente tem também o Ice Higgs. Que, mano, eu vou colocar no Coronel YouTube. Só por causa daquela burla lá do... Do meio. Que é do meio. Aí você vai pro outro trampolim. Aí do outro trampolim, você... E como último mapa, a gente tem aqui o Cannon Klimb. Que eu vou pegar ele. E eu vou colocar... Acho que no normal. No modo normal. Porque as burlas dele são normais. Agora, aqui no Super Slide. Já vamo começar aqui pegando o tempo das coisas. Vamo com tudo. Atrás do CHV, que lua e do Guizinho Witch. Já passei geral. Aqui, vamo. Já sobe na quina. Já vamo pra outra quina. Faz a burlinha daqui, ó. Mano, até eu erro essas burlas de vez em quando. É foda. Vamo aqui. Bate pra cá. Sobe. Sobe de novo. E vamo. Vem, 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 vem. Vira. E vamo. Conseguimos, moleque. Bora pro próximo mapa. Então, a burla mais difícil desse mapa aqui, mano. É essa aqui do meio, ó. Que você bate aqui. Aí, deixa eu fazer de primeira pra ir. Ó, já errei. Você tem que bater no meio e ir pro outro trampolim. Que você vai passar o mapa todo, mano. Eu consegui fazer uma vez, se eu não me engano. Deixa eu tentar de novo. Ah, droga. Peraí, mais uma vez, mais uma vez. Vamo tentar, vamo tentar, vamo tentar. Você pula, dá um pulo. Vem aqui, vai no cantinho. Conseguimos, 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 caceta. Vamo, 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 vamo. Peraí, pega o tempo. Passa geral. E, mano, eu morri três vezes lá, mas já passei o mapa todo. Vencemos. Agora, o último aqui. Estamos no Canon Klimb. Com VK esse maluco e Jake Sad. Vamo lá, então. Passei o maluco, Jake atrás de mim. Ó, mano, o Jake joga bem, mano. Tem que tomar cuidado com esse cara. Beleza, sobe aqui. Será que a gente consegue pelo meio, mano? Tá meio tortão, mas não consegue. Agora nós vem aqui, só pra cá. E ganhamos. Facinho. E ganhamos. E ganhamos. 膝.